Uma jovem de 18 anos foi autuada em flagrante pelo crime de associação ao tráfico de drogas em uma residência da Rua 2, área central de Barretos. Os militares estavam em patrulhamento quando depararam com dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir, o outro adentrou a residência da Rua 2. No local, os policiais encontraram uma jovem e com ela mais de 200 pinos de cocaína prontos para a venda, uma porção de cocaína no prato para ser embalada, vários pinos vazios para condicionar a cocaína, além de maconha e mais de R$ 700 em dinheiro em notas. Quando adentramos a residência, deparamos com o indivíduo já pulando o muro do fundo, já se evadindo. Sobre o estado de apoio para o local, onde apareceu mais viaturas. Quando visturei para a residência, deparamos com uma moça na sala, a qual estaria com um prato com uma porção de cocaína, enchendo os pinos em pendófito de cocaína. O caso foi apresentado no plantão policial, onde foi lavrado o boletim de ato infracional de porte de drogas em desfavor do adolescente. O menor foi liberado a seus responsáveis. Já a jovem de 18 anos foi atuada por Associação ao Tráfico de Drogas, ficando recolhida à disposição da justiça. O indivíduo que fugiu foi identificado e será indiciado pelo crime de tráfico de drogas. O delegado tomou sendo os fatos, a moça vai entrar por Associação ao Tráfico e o indivíduo que foi identificado, foi apresentado os dados no mês aqui, onde o delegado vai fazer o portaria, o tráfico de drogas no mesmo. Associação ao Tráfico de Drogas